Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser mais um vídeo de top 10 indispensáveis. Já falámos de indispensáveis de beleza no geral, indispensáveis de cabelo, indispensáveis de corpo, indispensáveis de maquilhagem. Hoje vamos falar de indispensáveis produtos para pele mista ou oleosa. Portanto, temos aqui um geral de, desde skincare, protetores solares, maquilhagem, pós, whatever. Tudo o que eu acho que são produtos must have e são os meus top 10 de geral, desde skincare e maquilhagem, para peles mistas ou oleosas. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. No número 1, temos o meu creme favorito para peles mistas ou oleosas. Já é o meu creme favorito para peles mistas ou oleosas há, não sei, para aí há uns 2 anos. Talvez eu já falei várias vezes dele aqui no canal. Já tive, obviamente, vários outros que vão aparecer aqui nesta lista, mas este continua a ser o meu favorito. Curiosamente, é o que eu estou a utilizar agora, outra vez. Eu tive a utilizar durante algum tempo um da Paula's Choice, mas sem dúvida que este continua a ser o meu creme favorito para pele mista ou oleosa de todo o sempre. Que é o Ionix Antelha Calming Gel Cream. É um love affair que já dura há bastante tempo. Sai em gel completamente transparente, vou-vos pôr aqui um bocadinho para vocês verem. Sai assim num gel completamente transparente e quando se começa a espalhar, parece literalmente água. Deixa a pele hidratada, mas como parece água, absorve instantaneamente na pele sem pesar. Para quem tem uma pele mista ou oleosa, isto é a melhor cena de sempre, porque a textura é super refrescante. Não é tipo matificante, digamos assim, mas deixa a pele com acabamento completamente seco. Absorve rápido e é incrível para hidratar sem pesar. A centelha asiática, que é calmante, tem 70% de centelha asiática. Tem tea tree water, portanto, água de árvore de chá, que é ótimo para pelas mistas oleosas e para borbulhas. E tem também ingredientes anti-idade e iluminadores, 60ml e é super em conta. Também na mesma categoria. Um que é muito do mesmo género, acaba por ser um bocadinho nada mais pesado do que este. Tem o da Versed, que eu também já falei aqui várias vezes no canal, que acho que é o que eu já experimentei que tem a textura mais parecida a este. É também uma textura mais em gel, assim, mais transparente, também muito hidratante. Um bocadinho, deixa um bocadinho mais nada de resíduo do que este daqui, que é tipo nada. Tem aqui outros que são um bocadinho mais intensos, porque o Versed e o Ionic são os dois naquela... Estão naquele topo de não se sente nada depois de pôr o creme. Estes que vêm a seguir já se sente mais qualquer coisa. Um deles é o Mirad Clarifying Oil-Free Water Gel. Todos estes eu vou pôr aqui de lado, porque obviamente são produtos... Todos os produtos que eu estou aqui a falar eu já tive em algum momento. Não vou ter tudo isso ao mesmo tempo com o meu álbum para fazer este vídeo, portanto, obviamente, eu vou falar, tipo, da minha experiência com eles. Não os tendo a todos presencialmente. Muito, muito levezinho também. Eu adorei utilizá-lo mais no inverno. O ingrediente principal, ácido salicílico. No entanto, é maravilhoso para pelas misturas oleosas. Maravilhoso, obviamente, para regular a oleosidade. E maravilhoso para secar um bocadinho qualquer tipo de borbulhas que tenhamos. Ácido salicílico é um dos meus BHAs favoritos. Não, o meu BHA favorito e esse creme é absolutamente maravilhoso. Temos também o da Neutrogena, o Hydro Boost Gel Creme, que é uma versão mais fácil de encontrar. Eu quis pôr aqui uma versão que fosse fácil de encontrar fisicamente, porque a verdade é que o Ionic, o Verse e o Murad são um bocadinho mais difíceis de encontrar. E o da Neutrogena, o Hydro Boost, mas em versão gel creme, é muito mais fácil de encontrar. Vocês encontram em wells, em farmácias, etc. E também tem assim uma textura muito gel, muito levezinha e absorve instantaneamente na pele e deixa um conforto maravilhoso. O ingrediente principal é ácido hialurônico para hidratar, mas sem pesar, também seria uma excelente top sal. Creme Bioma Moisturizing Gel Cream, que é assim este. Vocês podem encomendar no site da Cefra. Não sei se conseguem comprar fisicamente. Ele é muito, muito barato, super hidratante e depois vocês podem comprar o Refill, se quiserem. Portanto, é uma opção que depois podem comprar, ou seja, compram o primeiro que já não é cá só por si e depois, se gostarem muito dele, podem comprar só o Refill e põem tipo o pump no Refill sempre que quiserem voltar a comprar. É levezinho também, fórmula gel. Todos estes têm fórmula gel, como conseguem perceber. Eu estou-vos a dar aqui uma top de top de top, porque são todos leves, acabamentos mais secos e rápida absorção, mas obviamente vários com ingredientes diferentes. De todos estes que eu vos dei estas 5 opções, o meu favorito é o Ionix Entelha Gel Cream, mas qualquer um destes ficariam muito bem servidos se têm pele mista oleosa. Dois serums que eu aconselho vivamente para pele mista oleosa. Um deles, vocês já ouviram falar aqui muito no meu canal nos últimos anos, The Ordinary ou Inkey List, porque eles são praticamente a mesma coisa. Niacinamida, o ingrediente chave aqui no caso, em termos de sérum, seria e será niacinamida, que é um ingrediente maravilhoso, que ajuda não só a regular a oleosidade, como ajuda também a unificar o tom da pele e ajuda com o grão da pele também. Também ajuda com vermelhidão. Tem mil e um benefício. Foi a coisa, foi o ingrediente que eu meti na minha pele, de todos os ingredientes ativos que eu alguma vez já utilizei, desde oceos hilerónicos, retinol, AIDS, Niacinamida foi o ingrediente ativo que eu, quando comecei a introduzir na minha rotina, vi a maior mudança na minha pele. De longe, tipo, Niacinamida é must have. E vocês têm, obviamente, opções, tanto Inkey List como The Ordinary, que é muito o género, que são muito bons. Eu prefiro o The Inkey List apenas pelo facto de o The Inkey List também tem a fórmula com ácido hilerónico, ou seja, acaba por ser mais hidratante, e o The Ordinary tem zinco na fórmula e o zinco seca um bocadinho. No entanto, dependendo do nível de oleosidade da vossa pele e da textura que vocês preferirem, qualquer um dos dois fica um bem serviço e qualquer um dos dois é super em conta. Para a maquilhagem, por exemplo, se utilizarem muita maquilhagem no dia-a-dia, o da The Ordinary acaba por ser um bocadinho mais forgiving porque tudo desliza muito bem por cima dele porque também dá uma hidrataçãozinha à pele, enquanto o outro da The Ordinary seca um bocadinho e então às vezes com certos produtos se esfarelam por cima dele. Mas os dois, maravilhosos. Outro sérum que eu adoro, já falei várias vezes aqui no canal, é o sérum da Revox, que é o Anti-Dark Spot Serum. Agora, vocês estão a dizer, Rita, isso é tipo anti-manchas pelo nome? Já, mas não é só anti-manchas. É que este sérum da Revox é tão em conta e é um tudo em um que eu adoro. Eu acho que dá literalmente para todas as peles, assumidamente mais para a pele mista oleosa, mas para todas as peles, porque ele tem como ingrediente-chave a Acid Azelaico, que ajuda com as manchas, mas no caso pós-acne. Tem a Vitamina C, que é um antioxidante potentíssimo e muito importante também para manchas. E tem a Niacinamida também, que ajuda a regular. Ou seja, tem aqui um pouco de tudo e ajuda não só a regular a luzidade da pele e ajuda com imperfeições, borbulhas, etc., como também ajuda a unificar o tom da pele, seja por terem manchas de sol ou manchas depois de borbulhas ou cicatrizes ou whatever. É tipo maravilhoso. Não faz esfarelar, não fecheca demasiado. É absolutamente maravilhoso e é de super em conta. Depois, tenho aqui um cleanser. Eu já experimentei mil cleansers que adoro. Eu pensei em incluir aqui o da Dinky List, o sal de silicácido cleanser, mas a verdade é que eu com a minha pele mista oleosa, o que eu mais gostei, foi o da Youth to the People e, portanto, vem para o meu número 1. O Youth to the People Kale & Green Tea Cleanser, que eu vou por aqui, que eu quero tanto comprar de novo. Eu tenho tanta pena que ele seja tão caro, porque é absolutamente magnífico. Porque, imagina, ele é... Tem ingredientes que são calmantes, enquanto ao mesmo tempo purificam intensamente a pele e fazem imensa espuma. O balance perfeito é entre limpar bem com bastante espuma, refrescante e com um bom cheiro, aquela sensação tipo mais fresca, refrescante, cheiro, espuma, lavar bem, sentir a pele sequinha depois de lavar, mas ao mesmo tempo não sentir a repuxar e a pele estar mesmo confortável e ficar lisinha, lisinha, lisinha cada vez que usarem. É, sem dúvida, o meu cleanser favorito, sem secarem demasiado e às vezes é difícil encontrar a mistura dos dois, mas este é tudo. É sensorialmente, cheira bem, a espuma é maravilhosa, a textura é ótima e depois a pele como fica é tipo brutal. Pelos secas também, este poderá funcionar muito bem para vocês, mas, acima de tudo, para peles misturas valiosas, este é o meu número 1. Temos aqui... Ah, desculpa, eu esqueci de falar aqui de mais um serum, que também é muito, muito importante aqui para esta categoria que é da Bioma também. Tal como aquele creme que eu vos falei, vocês têm o Brightening Serum da Bioma que eu falei dele, eu acho que no final do ano passado. É uma mistura de ácido hilerónico e niacinamida, os dois num só, nesse serum e é absolutamente magnífico. Como vos disse, niacinamida é para mim um ingrediente de chave que todas as peles misturas oleosas devem utilizar e o serum da Bioma é super em conta também e tem uma mistura dos dois, niacinamida e ácido hilerónico, ou seja, regula a velocidade enquanto vos hidrata a pele, enquanto não vos deixa a pele com uma textura nem muito gordurosa, nem muito seca, nada. É ali mesmo no meio. O The Inkey List mas acaba a prestar um bocadinho mais hidratante do que o The Inkey List. Paula's Choice BHA, este aqui eu tenho aqui para vos mostrar. O BHA Exfoliating Toner. Este é a base de ácido salicílico que eu adoro profundamente. Este serum não, este tónico tem uma textura específica. Eu sei que nem toda a gente gosta dele porque ele tem uma textura meio oleosa. É um serum que sai tipo em água mas depois quando se começa a espalhar é tipo um oleozinho e as peles oleadas normalmente fogem dessa textura em óleos. Fogem de tudo o que é óleo porque isso é o que nós já temos a mais. Nós queremos é tirar os óleos. E lá está, não é para toda a gente. Eu pessoalmente gosto muito dele porque quando ele depois absorve eu não sinto essa sensação tipo oleosa na pele e sinto que efetivamente a pele fica logo lisinha. Não é tanto a cena de regular o sebo, é mais a textura da pele. Tipo aquela textura que as peles oleosas têm tendência a ter, aquelas borbolhinhas muito pequeninas. Não é tipo... Às vezes nem tem ponta mas é tipo altinhos, textura, pontos negros. eu sinto que isto me ajuda muito com a textura. Ajuda a pele a ficar tipo porcelana, lisa, que é uma coisa que a pele mista oleosa normalmente não tem. Pela lisa tipo... Só lisa em termos de rugas às vezes porque em termos de textura é tipo é só altinhos e congestões, às vezes pequeninas, outras grandes. Quer dizer, eu tenho muitas pequeninas e eu sinto que isto ajuda muito com isso. Eu uso tipo 3 vezes por semana e uso na minha rotina de manhã. Adoro. É caro, mas dura um imenso tempo. Eu já o tenho há um ano. Este do tamanho de 118 mililitros pá, deve estar um bocadinho menos de notado. Portanto, este também é outro que eu aconselho vivamente. O protetor celais. Eu tenho aqui algumas sugestões. Este e este vocês já ouviram falar muito deles. Este especificamente mais. O Supergoop Unseen Sunscreen SPF 30. Só tenho pena que ele seja SPF 30. É resistente à água e sai completamente transparente. Tipo primer de poros. Aqueles primers tipo de silicone que fazem o... apagam as texturas e os poros, etc. Mas é um protetor celais. Ou seja, não tem white cast. Não deixa sensação nenhuma na pele e é um excelente protetor solar para antes da maquilhagem. Outra coisa também que eu também já falei nos últimos tempos é este do Supergoop mas que é um Mineral 100%. Mineral Powder também é SPF 30. É um pó mineral que é em SPF que é para retocar por cima da maquilhagem. Eu sou naba. Vocês explicaram. Não é para utilizá-lo assim como eu estava a fazer. Eu estava a tirar a tampa e estava a ir lá. Não é assim que é para fazer. E vai para o pincel. Estão a ver? Já está ali manchado. E depois é só passar por cima da maquilhagem. Imaginem, vão para o sol. Tem a maquilhagem feita o sol antes de saírem de casa. Metem a vossa maquilhagem passar duas ou três horas. Querem retocar. Como é que vão fazer? As brumas são fixe mas também é uma boa opção ter um pó destes. Portanto, este é o outro que eu aconselho em minha mente. E como é pó também é bom para os mistos das odiasas porque ajuda a matificar. E ainda em protetor solar temos também este e-sting que toda a gente conhece que é maravilhoso. Vocês conseguem comprar em farmácias há em mil e um sítios e é famoso por algum motivo. É que ele chama-se Fusion Water e é mesmo uma water. É uma água. Vocês agitam-no muito bem antes de utilizarem e sai uma água completamente líquida com proteção 50 e que quando vocês começam a espalhar imediatamente desaparece. Toque seco resíduo zero e aguenta muito bem debaixo da maquilhagem. É mesmo muito fininho. É tipo água autêntica e lá está. Dura imenso tempo porque ele é tão fluido. Ter esta textura tão aquosa, tão fininha tão fluida tão toque seco é absolutamente maravilhoso. Também aconselho vivamente para pelas mistas oleosas que o que nós queremos é texturas que não nos deixem resíduo. Ainda em protetores e o último protetor. Este eu descobri há cerca de... Não fez ainda duas semanas. Este vai aparecer sem dúvida nos meus favoritos do mês de Agosto. Oh my God! Este está-se a tornar rapidamente o meu protetor celular favorito ou um dos meus protetores celais favoritos. Está ali lado a lado com o Supergoop. Este aqui com o da Beauty of Josian que eu também adoro. Este aqui é mais leve ainda. Eu ia pôr curiosamente quando fiz tipo o rascunho deste vídeo ainda não tinha recebido isto cá em casa e o Beauty of Josian vinha aqui para esta lista. Embora eu acho que o Beauty of Josian dá literalmente para os dois. Portanto, papel seca com papel misto oleoso porque ele é tipo perfeito. Este aqui no entanto eu experimentei agora tipo nos últimos digamos 10 dias e estou chocada porque é tipo como é que isto não é bem falado na internet? Ou se calhar é e eu é que não sei. Este é de uma marca também coreana que é Numbuzen eu não sei dizer o nome disto e é o Clear Filter Sun Essence SPF 50 para pele sensível não comodogênico sem oxibenzone sem oxitoxane e sem fragrância UVA e UVB SPF 50 PA++ vamos perceber eu fiquei um bocado intrigada quando vi o nome Clear Filter e pensei transparente eu adoro proteções celulares transparentes e depois eu vou vos mostrar ele vem assim nesta embalagem e depois sai assim este gel azulado é tipo parece um gel creme aguado azulado e depois quando se começa a misturar é tipo uma água uma água gel é absolutamente maravilhosa para além disso para além de não deixar white cast nenhum para além de ser refrescante hidratante e secar imediatamente tem um cheiro embora não tenha fragrância ele diz mesmo fragrance free ele tem um cheiro muito subtil que eu adoro é assim meio meio docinho tipo eu não vos vou explicar porque é mesmo muito muito subtil ele provavelmente não tem fragrância nenhuma deve ser tipo dos ingredientes que o protetor tem mas é absolutamente maravilhoso eu não tenho largado isto fim antes de passarmos para a maquilhagem temos que falar de people patches eu adoro people patches são aqueles adesivos que trazem ingredientes para combater borbulhas grandalhonas isto não é para aquelas borbulhas pequeninas para aquela textura não é para os pontes nicos é para as borbulhas que têm ponta aquelas borbulhas que têm uma ponta branca ou uma ponta preta a ponta preta não é mais fácil a ponta branca é que é um filme people patches é a melhor cena de sempre especificamente os meus favoritos são os da CosRx os vermelhos eu vou por aqui são baratos traz tipo 24 se não me engano e aquilo basicamente é um people patch é tipo um adesivozinho transparente que traz os ingredientes de lava você não tem que acrescentar absolutamente mais nada metem aquilo por cima do vulcãozinho que tiverem dormem que aqui ali de manhã o vulcão está seco ou já desceu outros que eu tenho que estar a utilizar ultimamente e tenho gostado muito são estes da Pixi que são os Clarity Blemish Stickers que têm mais ou menos os mesmos ingredientes que o da CosRx também a base de ingredientes é ácido silicido mas estes também têm Sica que é a centelha asiática que é a alimenta e a verdade é que eu há cerca de 3 dias tive uma gigantesca aqui era tipo um vulcão e eu pronto explodi com ela não devia mas depois pus isto por cima e a verdade é que no dia seguinte não tinha mesmo nada vocês não estão a perceber nada de nada de nada portanto estes também funcionam muito bem ingredientes chá verde centelha asiática e ácido silicido que os da CosRx also amazing este traz 24 da CosRx também portanto olha qualquer um dos dois espetaculares vamos passar para a maquilhagem temos primeiro 3 bases embora lá está eu tenho um vídeo só a falar dos meus top de bases papéis mistos aliados e têm lá tipo 10 bases têm lá mil escolhas portanto eu vou por esse vídeo aqui esse vídeo é mais completo no entanto eu aqui para este trouxe os tipo 3 só 3 é tipo um cheirinho daquele vídeo que vocês vão ver portanto obviamente Double Wear à prova de água à prova de suor à prova de dançar à prova de tudo que vocês quiserem à prova de calor maravilhosa o aspecto dela inicialmente é um bocado intenso tipo não fica natural logo mas tipo a duração é imbatível para mim é a base de todo o mercado que dura melhor paralelismo com a Estela da Double Wear temos uma da Drugstore tipo mais barata que tem o mesmo género de duração não é tão potente como a Double Wear nada é tão potente como a Double Wear mas a um preço baixo eu acho que nada dura mais do que isto L'Oreal Infallible 24 Hour Matte esta tem um acabamento completamente matte ok enquanto esta é tipo acetinado não é nem glow e nem matte este é matte mas tem uma opção barata e uma cara com excelente duração ambas com muito boa cobertura e ainda tenho para o terceiro esta aqui que não apareceu no vídeo de top 10 bases porque eu na altura ainda não a tinha portanto eu quis incluí-la aqui porque acho que ela merecia estar naquele vídeo de top 10 bases para a pele mista oleosa só que lá está eu ainda não tinha experimentado nessa altura que é a Nars Soft Matte Complete Foundation que é maravilhosa muito fluidazinha tipo água acabamento matte mas tipo veludo e vocês conseguem ir desde uma textura ou cobertura média média para ligeira a uma média alta muito muito boa também excelente duração controla muito bem as oleosidades fica muito muito bonita tenho pena que não tenha aparecido naquele vídeo esta base também tem uma coisa muito boa que é tem muita quantidade não parece por causa deste packaging esta base tem 45 ml que é mais do que o comum depois temos um primer que na verdade devia ter mostrado o primer primeiro que é o da Milk o Hydro Grip Primer embora este primer seja mais para hidratar e preencher a pele e dar aquele aspecto de glow e plump eu acho que o facto de deixar a pele tão pegajosa isto fica tipo cola em termos de textura vocês metem a mão na pele depois de aplicarem este primer e parece que tem cola aqui e a verdade é que qualquer base vocês apliquem por cima seja uma base de longa duração ou não qualquer base vai durar mais tempo se tiverem isto por baixo acho que toda a gente desse lado já conhece o All Nighter é o spray fixador que dura mais na minha opinião também tem aquele Criolan que também dura imenso tempo mas eu não gosto muito da experiência do Criolan porque é tipo cheira boa a laca e vocês já têm a opção Ultra Glow para deixarem um extra glow à pele se quiserem ou o normal é para mim dos que faz com que a maquilhagem dure mais tempo aqui também três pós que eu gosto muito de papel mista audiosa temos dois pós soltos um mais barato e um mais caro e um compacto vamos começar com o compacto porque eu já mostrei aqui mil vezes no canal é a mais difícil de comprar eu acho que vocês só conseguem comprar tipo no Amazon ou assim a partir de cá de Portugal porque isto é uma marca do UK mas é um pó que eu já tive não sei para aí uns 4 ou 5 eu já tive isto muito muitas vezes cada vez que vou ao UK compro ele é lá muito barato vocês conseguem encontrar nos boots que é o Soap & Glory One Hack of a Blood completamente branco transducido não tem qualquer tipo de cobertura mas ele matifica super bem o típico Laura Mercier come on já toda a gente desse lado vai falar do Laura Mercier Translucent Setting Powder ela é famosa por um bom motivo porque ele é transducido mas fixa muito bem a maquilhagem principalmente maquilhagem tipo maquilhagem que tem problema em fixar-se mete uma camada de Translucent Setting Powder da Laura Mercier e nada mexe o dia inteiro e tem também uma opção mais em conta que é o da Innisfree eu acho que este aqui só mesmo encomendando tipo de sites coreanos mas bem eu tenho adorado este pó é bem mais pequenino e é bem mais em conta mas também é muito bom que é o Nocebum Mineral Powder que tal como o nome diz Zercebo e ele literalmente matifica a pele acho que se tiverem a pele muito oleosa vão gostar deste se não tiverem tão oleosa este é melhor mas para matificar um preço mais em conta também é maravilhoso e pronto é este vídeo espero que tenham gostado obviamente como sempre eu já falei de mil produtos papéis mistos oleosos portanto vão consultando os meus outros vídeos sobre este tema e principalmente vejam o vídeo de top 10 bales de papel misto oleoso porque lá dou-vos boas opções espero muito que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de se inscrever para ter ao canal e até o próximo vídeo e aí e aí Se inscreva no canal.